Veja, nesta edição, um trabalhador pode solicitar registro profissional pela internet. Pará terá zoneamento ecológico e econômico da Zona Leste e Calha Norte. Cerca de 3 mil rancenianos paraenses devem fazer recadastramento. Trabalhadores gastam em média uma hora para chegar ao trabalho em Belém. Farmácias populares oferecem medicamentos até 90% mais baratos. Prática de arte marcial ajuda na disciplina de crianças. A beleza do orquidário do Parque Zobotânico Mangal das Garças. E o advogado Paulo Barradas fala sobre o direito dos devedores. Hoje é quinta-feira, dia 2 de maio, e o Nazaré Notícias já está no ar. Iniciamos a edição de hoje destacando uma novidade do Ministério do Trabalho. Agora a solicitação do registro profissional pode ser feita online. A realização desse serviço pela internet deve agilizar o processo de emissão do próprio registro. O procedimento é online pela página do Ministério do Trabalho. No link do registro profissional é necessário preencher o formulário. Depois anexar os documentos e levar à superintendência. A ideia é que com a fase virtual agilize a emissão do registro profissional. Antes nós tínhamos uma média de 30 dias para conceder o registro. Hoje esse tempo reduziu a 50% em torno de 15 dias para conceder o registro do trabalhador. E também a questão da facilidade de ele fazer o acompanhamento em tempo real. A qualquer tempo ele verifica se o processo dele foi definido ou se tem algum tipo de impedimento para concessão do registro. O processo é válido para 14 categorias. Na superintendência regional do trabalho em Belém, a demanda por registros é diária. Ano passado, mais de 1.400 pessoas solicitaram o registro profissional para técnico de segurança do trabalho. Até hoje, esta é a profissão com maior demanda aqui na superintendência no estado do Pará. A segunda profissão mais procurada é jornalista, com 142 pedidos de registro e artista com 93. No caso, é o reconhecimento da sua função que ele está exercendo. No caso, a categoria está sendo reconhecida e também é a própria exigência do mercado que o trabalhador seja qualificado e aproçua o registro na sua carteira. Para obter o registro profissional, além do formulário preenchido online, é necessário a carteira do trabalho, RG e CPF, comprovantes de residência, diploma e o histórico escolar. A Receita Federal começou a receber hoje as declarações de imposto de renda da pessoa física com atraso. O prazo regular para envio terminou na última terça-feira. Só é possível enviar a declaração pela internet. Só no último dia de entrega, a Receita recebeu 3.399.665 declarações. Este ano, mais de 26 milhões de contribuintes declararam imposto em todo o país. Já no Pará, foram entregues 496.990 declarações, número superior à estimativa da Receita Federal. Todas as quintas-feiras, nós recebemos o advogado Paulo Barradas para tirar as dúvidas em relação aos seus direitos. Ele está com a repórter Larissa Cristina e o tema de hoje são os direitos dos devedores. Larissa. Marcos, como este é um tema super polêmico, quem está nos assistindo também pode participar e enviar suas perguntas. Ligue para o 4006-9211 que a gente responde aqui ao vivo. Doutor Paulo, é importante a gente esclarecer. Mesmo devendo, eu também tenho direitos? Sem dúvida. Isso é inarredável. O devedor, ele se deve porque quer ou porque precisa dever, ele não perde a sua cidadania por causa disso e não pode ficar exposto a qualquer tipo de ação por parte do seu credor. Existe a forma correta de cobrar, jamais expor o devedor a constrangimentos, porque isto é absolutamente ilegal, e deve ser informado da existência do débito com a título de lembrança. Imagina-se que se não pagou é porque não se lembrou de pagar. E aí a empresa informa que há o débito. Se não houver retorno num prazo razoável, deve a empresa ingressar em juízo e jamais tomar outro tipo de atitude e jamais procurar ficar ligando, insistindo. Algumas empresas até mentem. Olha, você deve pagar porque senão nós vamos mandar lhe prender. Não existe prisão por dívida no Brasil. Isto é mentira de quem liga, aproveita-se da ignorância de quem está ouvindo para poder coagir, apagar. Não existe isso. Isto deve ser feito em juízo, que é a forma correta de cobrar. Quais são as situações, doutor Paulo, mais comuns que se referem a essas irregularidades na hora dessa cobrança? As situações mais comuns são, em relação a estudantes, por exemplo, sanção pedagógica. O aluno não pode ser proibido de frequentar a aula, nem pode ser proibido de fazer provas pelo não pagamento. Se a empresa que está oferecendo esses serviços educacionais não teve a sua mensalidade paga, deve ingressar em juízo, cobrar dele de seu fiador, normalmente solicita um fiador. Energia elétrica também é extremamente problemático. A energia elétrica, existe juro e existe multa prevista no contrato de energia elétrica para aquele usuário, titular da unidade consumidora, que fique inadimplente. Então, ele pode pagar depois de 30 dias com o juro e com a multa para isso. E a empresa cortar o fornecimento de energia é ilegal. Deve, então, quem foi vítima desse tipo de absurdo, buscar o juízo, buscar uma indenização, porque, não raro, é indenizado. As pessoas são iguais no contrato. Não existe um lado que tenha mais poderes do que o outro. Então, para suspender a energia elétrica, deve, em princípio, a companhia de energia elétrica deve buscar tutela jurisdicional. Quem determina a suspensão de energia é o juiz e não a empresa, porque a empresa é parte no contrato. Se isso não for verdade, não vale a Constituição, que diz que todos somos iguais perante a lei. Agora, doutor Paulo, a gente sabe que as pessoas ficam muito revanhas pela falta de informação. A companhia de energia acaba ligando e diz, não, porque existe uma resolução. A escola também diz que está no direito dela de suspender isso. O que a pessoa faz? Como ela pode recorrer nesse tipo de situação? Sem dúvida. Na prática, a orientação é, se for irreversível o dano, deixar o dano acontecer e depois apurar esse dano em sede de indenização por perdas e danos. Danos materiais e danos morais, à medida que eles forem acontecendo. Assim, existindo determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica. A determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica não pode revogar dispositivo constitucional em hipótese alguma. Então, deixa acontecer o dano e depois busca o Poder Judiciário e busca a indenização que, na qualidade de consumidor, a pessoa vai ter direito. Obrigada, doutor Paulo, pelos seus esclarecimentos. A gente já já volta a conversar. A gente já sabe, se você quiser participar conosco, tem alguma dúvida sobre o direito dos devedores, ligue para a gente através do 4006-9211. Daqui a pouco a gente responde a sua pergunta aqui ao vivo. E agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. A Companhia de Saneamento do Pará vai interromper o fornecimento de água hoje, de meio-dia, às 7 horas da noite, nos bairros da Marambaia, Guanabara, Conjunto Cidade Nova 1, A8, Jaderlândia e Gleba 1, 2 e 3. A interrupção é necessária para a realização de serviços de conserto de um vazamento na adutora na BR-316. O Pará terá o zoneamento ecológico e econômico da Zona Leste e Calha Norte, que estabelece novas regras para a recuperação da reserva legal do Estado. O projeto foi aprovado pela Presidência da República e deve modificar a vida do produtor rural. Aprovado por unanimidade em março de 2012 pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, o zoneamento ecológico e econômico autoriza a redução de 80% para 50% das reservas legais para fins de regularização ambiental. A redução vale exclusivamente para fins de regularização e não para novos desmatamentos, como eu falei. E ela significa, na prática, que aquele produtor que fez a abertura da sua fazenda, do seu imóvel no passado, quando a legislação determinava que a reserva legal era 50%, esse produtor, no momento de se licenciar, de se regularizar, ele vai poder fixar, manter a sua reserva legal em 50%. Ou seja, vai poder fazer uso intensivo com produção nos outros 50% do seu imóvel ou, se estiver aberto além disso, ele pode usar outras alternativas que o Código Florestal lhe permite, como é o caso da compensação, da reserva legal em regime de condomínio, a aquisição de cotas de reserva ambiental. Então, hoje a legislação está bastante ampla, facilitando a legalização do produtor. O zoneamento é o instrumento que viabilizará a regulamentação ambiental de milhares de produtores e imóveis rurais situados na sua região de abrangência. É um instrumento previsto na legislação que busca ordenar as atividades econômicas em relação ao meio ambiente no estado do Pará. Esse instrumento acabou de ser aprovado definitivamente pela presidente Dilma, através de um decreto assinado na semana passada, e ele facilita a adequação legal dos produtores rurais. É importante ressaltar que ele não autoriza novos desmatamentos, mas sim viabiliza a regularização ambiental dos produtores rurais que estão situados nas chamadas zonas de consolidação da produção. O novo código permite que a redução ocorra em três modalidades de regularização, recomposição, regeneração e compensação. Mas mesmo o novo código florestal, que veio no sentido de trazer mais alternativas para o produtor, ele é enfático em dizer que não admite mais qualquer tipo de desmatamento sob pena de sanções criminais e administrativas sobre o produtor e o imóvel rural. Então, o desmatamento é zero, mas queremos que os produtores tenham toda a facilidade para se legalizar. E ainda há pouco falávamos sobre fornecimento de energia elétrica e a Agência Nacional de Energia Elétrica recebeu cerca de 85 mil reclamações de consumidores em 2012. O número representa um aumento de 11,8% sobre 2011 e o maior registrado desde 2005. As duas principais queixas dos consumidores se referem aos erros de leitura do consumo mensal e à interrupção no fornecimento de energia. Segundo o relatório da ANEEL, as reclamações em relação à falta de luz dobraram de 2011 para 2012. Nesse ano, houve 326 grandes desligamentos. Agora vamos falar de saúde. Na década de 90, foi aprovado no Pará uma lei que garante direitos aos portadores de ranceníase. Um deles é um auxílio em dinheiro para o paciente reconhecidamente pobre e incapaz de trabalhar. Cerca de 3 mil rancenianos recebem o benefício no Pará, a maioria adultos e idosos. O valor corresponde a 90% do salário mínimo. É um reconhecimento do Estado ao processo segregacional vivido por esses pacientes. Tanto é que, principalmente na região metropolitana de Belém, no Norte das Parense, nós tínhamos os antigos leprosários, que eram espaços que abrigavam essas pessoas, dado o nível de segregação e a própria forma como a sociedade via e entendia essa situação. Bem, a partir disso, por uma iniciativa de uma legislação própria do governo do Estado, houve um reconhecimento, ou seja, uma forma de garantir alguns direitos a essas pessoas acometidas pela ranceníase. Agora, com recorte, recorte da pobreza e a incapacidade dela de ter alguma atividade laboral. Para receber o benefício, o paciente deve ser pobre e incapaz de exercer suas atividades profissionais. A Secretaria de Assistência Social é responsável pelo pagamento do benefício. Por isso é que nós precisamos agora, nesse período, fazer essa atualização cadastral. É um momento em que nós vamos atualizar não somente endereços, mas também até a própria condição dessa pessoa. Porque, como ele está na condição de receber o benefício, ele também precisa ter o suporte das outras ações, seja na área da assistência, seja na área da saúde, mas também na área de emprego e renda. A maioria dos beneficiários estão em Belém e no município de Garapé-Açu. Uma vez concedido o benefício, ele só deixa de ser pago em caso de morte ou na desatualização dos dados por mais de um ano. O governo federal decidiu perdoar parte das dívidas passadas para as santas casas e outros hospitais filantrópicos, mas exigirá que essas instituições paguem imposto daqui para frente e melhorem o atendimento prestado aos pacientes pelo SUS. Na semana que vem, o Ministério da Saúde deve apresentar uma proposta de refinanciamento dos impostos atrasados. A dívida dos hospitais com bancos, tributos, despesas trabalhistas foi de cerca de 11 bilhões de reais em 2012. As santas casas respondem por quase a metade das internações realizadas na rede pública. E você acompanha ainda nesta edição, trabalhadores gastam em média uma hora para chegar no trabalho em Belém. Farmácias populares oferecem medicamentos até 90% mais baratos. Prática de arte marcial ajuda na disciplina de crianças. E a beleza do orquidário do Parque Zobotânico Mangal das Garças. E voltaremos a falar ao vivo sobre o direito dos devedores. O Nazaré Notícias volta já. Uma hora, este é o tempo que muitos belemenses levam para chegar ao trabalho. Uma pesquisa realizada pelo IBGE revela que anualmente as pessoas perdem cerca de 600 horas só no deslocamento para o local de trabalho. Fim de expediente comercial e a população enfrenta o trânsito para voltar para casa. Seu Carlos foi motorista de ônibus e sabe bem o que é isso. Hoje, como usuário do transporte público, tem que passar pela mesma situação. O tempo gasto é desnecessário porque a gente perde e não recupera mais. Às vezes a gente tem problemas para resolver em horários. A gente não sabe como sair de casa. Porque tem engarrafamento. A gente chega fora do horário e já não pega. Já não é mais atendido. E para voltar é uma látima. Em média, quem mora na região metropolitana de Belém gasta mais de uma hora para chegar no trabalho. O índice foi calculado pelo IBGE. À medida que esse tempo vai aumentando, você vai tendo uma perda na qualidade de vida. Por quê? Porque é mais tempo que você passa dentro de um automóvel, dentro de uma van, dentro de um ônibus. Então, é um tempo livre que você perde, ao invés de estar com a sua família ou desenvolvendo uma outra atividade, você fica dentro de um transporte. Então, exatamente em cima dessa questão, que cada vez mais está afetando a qualidade de vida das pessoas, é que o IBGE teve a preocupação de levantar esse tempo. Em Belém, 13,9% das pessoas gastam mais de uma hora para chegar no local de trabalho. A capital fica na décima posição do ranking nacional. Uma pessoa que gasta uma hora por dia para chegar ao trabalho e depois mais uma hora para voltar para casa, perde 50 horas durante 25 dias. Por ano, isso soma 600 horas dedicadas somente no deslocamento de casa para o trabalho. Para a maioria dos trabalhadores, o tempo perdido é inevitável, mas há como amenizá-lo. O meu esposo sempre me deixa no trabalho. Às vezes, ele precisa sair do trabalho dele para me deixar na volta, para eu não perder muito tempo, porque senão a gente fica mesmo na mão. Contudo, as principais alternativas devem ser criadas pelo próprio poder público. Mesmo que você melhore as condições de transporte, não vai adiantar muita coisa se o comércio e os serviços ficarem ainda muito concentrados no município de Belém e a população crescendo para fora. Então, é importante que se criem políticas para descentralizar o comércio e os serviços. Então, você agindo dessa forma, certamente esse número não vai aumentar, pode até regredir. Então, os dois grandes eixos, melhoria do transporte público e políticas de descentralização de comércio e serviços. A proposta de emenda constitucional que retira do Ministério Público o poder de investigar crimes vai sofrer modificações. Foi criado na Câmara Federal um grupo de trabalho que terá até o dia 30 de maio para apresentar um novo texto da PEC 37. O objetivo do trabalho é conciliar as funções da polícia com as dos procuradores e promotores de justiça. O Ministério Público terá a mesma força que os representantes das polícias neste grupo de trabalho. Dele fazem parte representantes do MP, das polícias, do Senado, da Câmara e do Ministério da Justiça. A decisão de mudar o texto da proposta foi tomada após reunião entre o presidente da Câmara, o ministro da Justiça, o diretor-geral da Polícia Federal e representantes do Ministério Público e das Polícias. A primeira reunião do novo colegiado foi marcada para o dia 7 no Ministério da Justiça. E vamos voltar com a repórter Larissa Cristina que está com o advogado Paulo Barradas. Ele tira as dúvidas sobre os direitos dos devedores. Larissa. Marcos, quando se fala em direitos dos devedores, muitas pessoas temem, na verdade, quem deve, teme a questão da prisão. Doutor Paulo, é importante a gente esclarecer. Existe a possibilidade de estar devendo, de estar com débito, eu posso ser presa? A regra é que não há prisão por dívida no país. Há uma exceção, que é a dívida de caráter alimentar, pensão alimentícia. A prisão pode ser decretada, a prisão se viu a partir de três meses de débito de pensão alimentícia, porque quem recebe, quem é o credor, depende daquele dinheiro para sobreviver. Fala-se o débito de caráter alimentar, mas não é só para comprar alimento. É para comprar roupas, é para ir ao médico, para comprar remédios, enfim, para sobreviver. É o dinheiro que a pessoa dispõe, são os recursos que a pessoa dispõe para isso. Por este motivo, para evitar uma inadimplência, a falta de pagamento durante muito tempo, a lei faculta a prisão do devedor inadimplente da dívida, do débito de caráter alimentar. Existe, doutor Paulo, um tempo médio para que essas empresas possam me cobrar esse débito que eu estou? Olha, como existe a cobrança de juros e a cobrança de multa por atraso, é um direito que eu tenho a atrasar. A empresa, a partir do momento que eu atraso, ela pode tomar as providências dela. Como eu falei, o primeiro deve ser me lembrar que eu estou em débito. Se ainda, depois de lembrado desta triste notícia, eu permanecer em débito, a empresa fique à vontade para procurar a sua cobrança pelo meio judicial, que é o meio correto. O que não deve a empresa é ficar constrangendo o devedor e ligando, ligando insistentemente em horários indevidos, em horários de trabalho, buscando o horário de trabalho dele, mandando o cobrador lá no trabalho, mandando o cobrador lá na casa dele insistentemente, porque isso já é constrangimento e isto é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. Agora, doutor Paulo, é importante também a gente esclarecer. Existe o Código de Defesa do Consumidor. Onde esse consumidor sabe que estão os direitos dele como devedor? Exato. Quem deve, normalmente, é porque consumiu o produto ou serviço. E, como consumiu, como destinatário final do produto ou do serviço, é consumidor. E aí, os débitos relativos ao consumo estarão tratados no Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação que surgiu de uma necessidade constitucional. A Constituição fala nos direitos fundamentais que a lei fará a defesa do consumidor. E veio o Código de Defesa do Consumidor para defender o consumidor, que é a parte mais vulnerável, a parte mais fraca da relação. Por isso, a lei se preocupa em proteger especialmente seus direitos. Agora, é preciso também ter cuidado nessa cobrança, que a gente sabe que muitas empresas ligam, pedem várias informações a respeito do cliente. Então, quer dizer, existe também o risco de fraudes? É uma coisa perigosa? Sem dúvida. Principalmente na rede bancária, existem ligações, onde pedem para os consumidores confirmarem nome completo, onde é que mora, número da conta, número do cartão de crédito. Não forneça seus dados sem ter certeza de que está falando efetivamente com o seu banco de relacionamento. Em princípio, esta cobrança deveria ser feita pessoalmente na agência. Mas, se houver um telefonema deste sentido, recomenda-se que o consumidor se certifique ao telefone. Você realmente está falando do banco? Então, você deve ter os meus dados aí na sua tela. Me fale o nome da minha mãe, me fale o meu endereço, me fale o número do meu CPF. Aí, eu saberei que eu estou falando efetivamente com o banco. Caso contrário, não forneça nenhum dado. Aliás, mesmo que seja uma cobrança ou que seja um oferecimento, nenhum dado deve ser fornecido do consumidor, principalmente por via telefônica, que é extremamente perigoso. Agora, muitas pessoas acreditam que somente o PROCON é o órgão que defende os direitos, mas, em alguns casos, eu devo procurar além do PROCON? Sim, há uma rede de defesa do consumidor que é criada pelo PROCON, formada pelo PROCON, que é o órgão administrativo, mas também pelo DECOM, que é a Delegacia de Crimes contra o Consumidor. Há algumas condutas que são criminosas. A propaganda enganosa, por exemplo, vem a ser um crime contra o consumidor e ela é assunto do DECOM. Há os juizados especiais que trabalham com o assunto do consumidor, dependendo do valor da indenização. O fato é que o PROCON, por ser administrativo, não pode reservar os meus direitos de consumidor. Ele pode tratar do procedimento da empresa. É diferente. Daqui para frente, a empresa não fará mais isso. Mas, se eu quiser os meus direitos, a minha indenização, não reaver, enfim, o que me cabe, o que me é justo, deve ser no Poder Judiciário. Agora, doutor Paulo, a gente já sabe que, em muitos casos, a pessoa até entra em acordo com a empresa, faz a chamada renegociação dessa dívida, mas, algumas vezes, ela não consegue arcar com essa despesa e continua devendo. Neste caso, ela perde todos os seus direitos? Não. Em alguns casos, o que garante a dívida é o bem. Em outros casos, há uma garantia dessa dívida, que pode ser um fiador, pode ser um avalhista, enfim, quando não há nenhuma garantia, quem concedeu o crédito já sabia do risco do não pagamento completo desse crédito. A verdade é só uma. O credor, desculpa, o devedor, ele deve pagar. Ele deve honrar aquilo que combinou. Mas, se ele não o fizer em tempo hábil, a empresa não pode estabelecer uma guerra por causa disso. E as que o fizerem devem ser preteridas pelo consumidor. O consumidor deve escolher o seu fornecedor também pela qualidade e pela qualidade na cobrança dos débitos. Obrigada, doutor Paulo, pelos seus esclarecimentos, pela sua presença aqui no Nazaré Notícias. E a gente lembra que o advogado Paulo Barradas está presente com as redes todas as quintas-feiras para esclarecer várias informações a respeito dos seus direitos. Eu volto agora aí no estúdio. É com você, Marcos. Obrigado, Larissa. A população paraense pode encontrar medicamentos nas farmácias populares com preços até 90% mais baixos que nas farmácias comuns. A Farmácia Popular do Brasil é um programa do governo federal em parceria com as prefeituras municipais. Em Belém, oito farmácias atendem a população. O programa Farmácia Popular hoje se divide em oito farmácias dentro do município de Belém. Nós trabalhamos hoje com vários medicamentos, sendo que alguns de gratuidade para diabetes e hipertensão e outros medicamentos como controlados, medicamentos como antibióticos, antimicóticos, entre outros mais. Segundo o Ministério da Saúde, o objetivo do programa Farmácia Popular é ampliar o acesso da população a medicamentos considerados essenciais, oferecendo tais medicamentos a preços reduzidos. Para ter acesso aos remédios, é necessário preencher alguns requisitos. Não há restrição no atendimento. Qualquer pessoa pode procurar uma farmácia popular e se o remédio fizer parte dos produtos vendidos no local, o cliente pode ter acesso ao medicamento com preço até 90% menor que nas farmácias comuns. Seja ele vindo das unidades de saúde, seja ele vindo de planos particulares, a prioridade hoje do programa é atendimento em geral ao público. O Sr. Roberto é cliente da Farmácia Popular. Precisa de medicamentos para combater pressão alta, gastrite e colesterol. Os remédios são de uso contínuo. Eu tive no momento quatro tipos de medicamentos. Para pressão alta, para combater o colesterol, a gastrite. Na noite desta quarta-feira, uma procissão percorreu as ruas do bairro de Fátima, em Belém, para homenagear Nossa Senhora de Fátima. O cortejo foi presidido pelo pároco da Igreja Monsenhor Raimundo Possidônio da Mata. Após o percurso, houve uma missa celebrada pelo arcebispo emérito de Belém, Dom Vicente Zico. A procissão marcou o início das festividades de Fátima, que seguem até o dia 12 de maio. As homenagens terminam com a tradicional procissão das velas. A festividade de Fátima contará com uma programação especial nos 12 dias. Durante a semana, acontecerão missas às 6h30, 8h30, meio-dia e 7h da noite. Disciplina, dor, sofrimento e alegria. Palavras que podem definir a prática do judô. A arte marcial surgiu no Japão e ganhou o mundo. Hoje, ajuda a disciplinar as crianças. Com dedicação nos treinos, é possível se tornar um campeão. Um dos esportes mais praticados no mundo. Além da resistência física, fortalece a mente e o espírito. O judô é considerado uma arte marcial e tem 130 anos. Hoje, seus fundamentos ajudam a disciplinar as crianças. Um dos principais objetivos, disciplina, né? Esse é o objetivo. Aprender a cair. Por que cair? Porque é para ele aprender a ficar de pé. O judô é totalmente base, projeções, arremesso, projetar o colega. Tem que saber cair. Se ele não tiver cair, vai ter fraturas, lesões graves. Então, a primeira coisa no judô é aprender a cair. Em poucas palavras, é possível definir o esporte. Perseverança. Garra. Determinação. O kimono e a faixa são as vestimentas básicas. Durante a prática, servem de apoio para derrubar o oponente. Para praticar o judô, não há limites de idade. Mas quem tem pretensões de seguir a carreira, é bom começar cedo. Por aqui, as crianças iniciam logo aos sete anos de idade. A maioria leva a sério o treinamento e já possui medalhas. Pamela treina há poucos meses. Ainda era faixa branca quando ganhou o primeiro campeonato. Eu já era afim de treinar judô. O meu professor foi me procurar lá em casa e ele me convidou para treinar judô junto com ele. Aí, quando eu consegui ganhar a minha primeira medalha, eu fiquei muito feliz. Eles fazem parte de um projeto social coordenado pelo professor Gilberto. Em cinco anos, cerca de 2.500 crianças já passaram por aqui. Ter um atleta de um projeto de inclusão social, de onde as crianças moram na área da periferia, de alto risco, ter essas crianças competindo lá fora, já é um grande futuro, um grande sucesso para eles. Hoje, 30 crianças treinam para competições. Se esforçam como podem, porque em maio começa a final do Campeonato Brasileiro e a seletiva para o Sul-Americano e o Pan-Americano. Beatriz está na final. Depois de sete anos de balé clássico, quem diria que ela seria uma das melhores judocas do Brasil? Eu sempre fui assim, tipo, meio, assim, tipo, meio forte, assim. Aí, todo mundo disse que eu levava jeito para isso, eu comecei a me dedicar. Aí, até agora, já ganhei três medalhas com isso. E você está feliz fazendo judô? Estou, graças a Deus. Você se sente realizada? Bastante, porque, tipo, antigamente eu vivia brincando, assim, lá na rua. Aí, agora não. Agora eu tenho alguma coisa para fazer de tarde. É melhor o judô do que o balé? Com certeza. E uma notícia do Vaticano. O Papa Emérito Bento XVI volta hoje ao Vaticano e é recebido pelo Papa Francisco na entrada do mosteiro Mater Ecclesia, onde irá residir. Bento XVI tem 86 anos e chegará de helicóptero vindo de Castel Gandolfo, a 30 quilômetros ao sul de Roma, onde está desde 28 de fevereiro, quando renunciou ao pontificado. No heliporto do Vaticano, ele será recebido pelo secretário de Estado, Cardeal Tarcísio Bertone, e pelo decano do Colégio Cardinalício, Cardeal Ângelo Sodano. O edifício, que vai acolher o Papa Emérito, tem quatro pisos e sofreu obras de remodelação nos últimos meses. Mais de 105 plantas foram adquiridas para o Orquidário do Parque Zobotânico Mangal das Garças, em Belém. As espécies amazônicas e ornamentais se juntaram às já existentes, ultrapassando mais de 250 plantas em exposição. O Orquidário do Mangal das Garças surgiu em 2006. Começou com 50 espécies de orquídeas nativas, distribuídas pelo Parque Zobotânico Mangal das Garças. O objetivo do Orquidário não é apenas mostrar plantas bonitas, não é apenas o objetivo ornamental. A gente tem, dentro do Orquidário, plantas também nativas da Amazônia, onde a gente também trabalha com educação ambiental, trabalha mostrando para o público a importância de você proteger essas plantas. As orquídeas nativas são doações, as ornamentais são adquiridas e renovadas de acordo com o seu ciclo. Como as plantas só florescem uma vez ao ano, elas recebem cuidado e atenção redobrados. De forma diferenciada, para as nativas e para as exóticas, a gente tem um cuidado específico. Nós temos uma equipe de tratadores que cuida dos animais, eles também foram treinados para cuidar das plantas. Então, adubar, molhar, todo o cuidado também previne pragas, é feito aqui no Mangal das Garças. As espécies ornamentais são divididas em três grupos, que são os principais comercializados no Brasil, e dão um toque agradável ao ambiente com suas cores. As orquídeas nativas que nós temos desde 2006, desde a época da inauguração, hoje o visitante pode encontrar no orquidário, no borboletário, em algumas outras partes do parque. Essa daí fica por conta delas, porque essas orquídeas não são comercializadas. As espécies nativas também são repletas de encantos. Espalhadas pelo parque, são usadas como importantes mecanismos de educação ambiental. É mostrar a diversidade amazônica. Então, a gente tem plantas aqui que a gente quer mostrar, não só aquela beleza, aquela planta grande, vistosa, que são essas orquídeas comerciais que a gente encontra no supermercado, lojas especializadas. A gente quer mostrar o que é da Amazônia, que aquilo tem que ser protegido. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens, basta entrar em contato com a TV Nazaré pelo número 4006-9211. E para rever as matérias de hoje, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho